Rodando aí simplesmente o IFC Mobile no celular de R$600,00 na taxa de utilização mais alta que tem e na resolução super alta galera, então tá Se você está tendo problemas com lags, travamentos ou querendo rodar o seu IFC a 60fps, você caiu no vídeo certo Salve rapaziada, quem é Tom Naro com mais vídeo pra vocês Bom galera, dessa vez com mais um vídeo muito top aqui pro canal Hoje ajudando vocês aí a tirar o lag e a rodar o IFC a 60fps em qualquer celular Android Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá galera Bom, já tô aqui com o Galaxy A12 galera, o vídeo vai ser gravado aí no Galaxy A12 Hoje eu trouxe até a caixinha dele aí pros faladores não falarem comigo que é fake Deixa eu mostrar pra vocês aqui, Samsung Galaxy A12 Tudo certinho aí, hoje eu trouxe tudo certinho pra galera que fala que é fake, que não deu certo Eu quero pedir pra vocês também, pra todo mundo aí, não pular o vídeo galera Assiste todo o vídeo pra você pegar todos os passos e dar certinho no seu celular Às vezes você fica pulando o vídeo, quer saber o que aconteceu rápido Você acaba aí perdendo a parte essencial que era pra você fazer no seu celular E você acaba não conseguindo melhorar os gráficos nem a rodar o jogo a 60fps Galera, então bora lá, primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês as configurações do meu FIFA Como tá galera, primeiro aí eu vou abrindo aqui ó Mesma telinha aí pra mostrar pra vocês ó Então, eu vou mostrar pra vocês aí O Dead, só eu abaixo aqui um pouco o volume galera, então ó Deixa eu fazer isso aí tudo primeiro Já tá abrindo o meu IAFC aqui galera, jogo ficou top hein Jogo ficou top galera, se você não for inscrito aí Já se inscreve no canal também, deixa seu like aí Pra dar aquela força noise aí galera E quando eu fui abrir aqui galera, pela primeira vez eu vi que os gráficos estavam todos no baixo galera Tudo, tudo no baixo mesmo, não consegui mudar nada ó Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Depois que eu fiz o método Eu consegui mudar mais ó, se eu clicar por exemplo aqui É resolução ó, clica ó E dá ó, no momento não é compatível com a qualidade do monitor do seu dispositivo É taxa de atualização, que é taxa de FPS Tá padrão, tá 30, se você conseguir colocar na alta Vai pra 60fps galera Tudo que eu clico aqui ó No momento não é compatível pela qualidade do seu monitor Então eu não consigo mexer em nada galera Tá no médio, padrão, padrão, baixa, baixa, baixa Não e baixa galera Então tá de jeito aí o meu IAFC galera Agora bora voltar aqui Bora fechar o game né Importante Agora a gente vai na configuração do celular galera Vai na configuração do celular E você vai ativar o modo desenvolvedor galera Isso vai depender muito de marcas Então se você tiver Samsung vai fazer igual Eu vou falar aqui Mas se você tiver Xiaomi, LG, alguma coisa Você vai pesquisar no YouTube aí mesmo Ou no Google Como ativar o modo desenvolvedor do seu celular Então você vai vir aqui ó Em configurações no caso da Samsung É, eu vou falar aqui Não vou mostrar a tela Por quanto que tem aquele e-mail do chip Aqueles negocinhos tudo certinho Então você vai vir sobre o telefone Informações de software E vai vir nessa opção aqui ó Número de compilação E vai ficar clicando em cima Sete vezes eu acho que é E vai aparecer a mensagem pra você sim Agora você é um desenvolvedor O meu já tá aqui ó Não é necessário O modo desenvolvedor já foi ativado Depois que aparecer essa mensagem É só você voltar E aqui galera Em opções Vai aparecer na última opção A opção do desenvolvedor pra você ó Então é só você entrar nela aqui E vai procurar aí Essa opção aqui ó Essa aba aqui Eu acho o nome dela aqui pra vocês ó É... Deixa eu ver aqui Entrada não é aqui galera ó Desenho Você vai achar essa aba aqui Desenho aqui em cima ó E nessa escala de animação de janela Você vai tá em um X provavelmente Você vai vir e vai colocar Animação desligada Aqui escala de animação de transição Vai tá um X também Você vai vir e colocar Escala de animação desligada E aqui também a mesma coisa Vai tá um X Você vai colocar Escala de atualização desligada Galera Feito isso Agora você vai voltar No seu IFC de novo Galera Como vocês vão ver Não vai mudar nada Dentro do IFC Mas é uma configuração Que você vai ter que fazer E as vezes você fez Quando você baixou o game Você ativou essa configuração Que vai poder também Segurar o seu FPS Galera Então você vai abrir Seu IFC de novo Eu fiz aquela primeira parte Mostrando é só pra mostrar Pra vocês mesmos Que o meu gráfico Não mudou nada Ele tá lá Nos seus padrão ali Tudo Não conseguiu colocar Trata de atualização mais alta Nem nada mais alta Então você vai só Abrir o IFC de novo De vocês E você vai olhar Se você tem essa configuração ativa A segunda dica É essa aqui galera Essa configuração aqui Tá abrindo o IFC Ela consome muito Da sua memória RAM E o jogo também Fica muito, muito pesado Com ela ativa Galera Então você vai ter que Desligar ela aqui Você vai entrar aqui Em configuração Galera Agora você vai vir aqui Nessa configuração De áudio Galera Ajusta o valor do jogo É narração e efeitos Eu falei áudio Mas é narração e efeitos Você vai vir Narração e efeitos Galera E vai ter isso aqui Muita gente Baixa isso aqui Porque a IFC Quando você abre A eSports Ela fala pra você Baixar que ajuda Que é isso aqui A atmosfera do estádio Tá até escrito Recomendado Galera Isso aqui é recomendado Se você tiver um celular Muito, muito bom mesmo Porque Ela ocupa muita memória Aqui dá com as 131 megas Eu já fiz o teste Depois que você instala Isso aqui Aumenta quase 1 giga No seu FIFA Mobile Galera No seu IFC Desculpa Acostumado com o FIFA Agora eu fico falando FIFA Mas vai aumentar 1 giga Quase no seu IFC Então você vai simplesmente Se você tiver baixado Você vai apertar na lixeirinha E apagar isso aqui Galera Vai apagar isso aqui E depois também Em narração em português BR Qualquer narração que você baixou Se você achar que o seu jogo Tá ainda travando Você vai vir E apagar também a narração Eu sei que é achado Jogar sem narração Mas pra você desbloquear Os gráficos lá Bom E a taxa de utilização FPS 60 FPS Eu recomendo Você fazer isso Mas se você quiser Deixar a narração E apagar isso aqui Isso aqui já faz Toda a diferença No seu game Galera Então vem cá E apaga essa atmosfera De estádio Recomendado aqui E você apaga ela Galera Não deixa Agora você vai sair Do seu FIFA de novo E vai simplesmente Depois que você apagou Se você tiver baixado Vai fechar o seu FIFA E vai galera Reiniciar o seu celular Então segura e reinicia Não vou fazer aqui Porque eu não tinha baixado Então eu não preciso reiniciar Mas se você tiver baixado Aquela Efeitos do estádio Você vai reiniciar o celular E ligar de novo Galera Agora passando aí Para o terceiro passo Que para mim Salvou o meu IA FIFA Mobile Até FIFA Mobile Mas é IFC E salvou o meu IFC Foi o Game Booster Quatro vezes Galera Eles como sempre Salvando aqui no canal Salvando, salvando, salvando E dessa vez Não podia ser diferente Ele salvou Meu jogo O que eu fiz nele Foi simplesmente Baixar ele E configurar o GFX GFX Tool Nessa configuração Presta muita atenção Nessa config Galera GFX Tool Você vai colocar Resolução em 1600 1440 Para mim Off E para cima Qualquer coisa Ele já é horrível Então 1600 Você vai colocar E gráficos FPS Galera Tá aqui o segredinho Não tem 30 40 60 120 144 Na verdade Não tem 60 Tem 90 Em lugar de 60 Eu coloquei A primeira vez 120 Não foi 144 Não foi E 40 Não foi Eu fui Coloquei 90 Galera Vou colocar 90 Coloquei 90 E os gráficos Em HD E deu super certo Galera Mas tem uma coisinha Agora que é A chave Do Esse aplicativo Eu fiz isso aqui Coloquei Next Ele fez essa otimizada Eu entrei no jogo E meu gráfico Não liberou Simplesmente Não liberou Achei muito Muito estranho Porque esse aplicativo Sempre funcionou muito bem Mas não liberou O 60 FPS Eu vou abrir Aqui pra ver Se a gente vai liberar Depois galera Tem um anúncio Você corta Ele vai otimizar E vai perguntar Se você quer que abre o jogo Ou vai abrir automaticamente Você postou Launch FC Mobile E vai abrir o FC Mobile Galera Vamos ver se vai funcionar de primeira Mas tem um negócio Que aconteceu comigo Que simplesmente O jogo não Liberou O 60 FPS de primeira O que eu fiz galera Eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se vai liberar agora Que eu vou mostrar pra vocês Na prática Vai ser muito legal Se não liberar agora Se não liberar agora Vai ser muito legal Vocês vão ver Funcionando na prática Na prática mesmo Que eu simplesmente fiz Tá aquecendo aqui Esse jogo Tá meio pesadinho Pro A12 Tô vendo que o A12 Tá sofrendo pra rodar ele Tá demorando Carregar as coisas A internet tá ruim Mas também tá demorando Muito carregar as coisas Mas Tá dando pra rodar aí Tem hora que ele trava Aqui no menu Aqui por exemplo O tanto demorou Aqui em configurações Galera ó Vamos ver se vai abrir Costuma travessa configurações Aqui ó Ó Aconteceu a mesma coisa ó Travou na configuração ó Travou na configuração Não abre ó A primeira vez fez isso ó Não abre configurações gráficas ó Não deixa eu ver A configuração gráfica Eu tô clicando ó Vou mostrar pra vocês De pertinho aqui ó Tô clicando ó Nas configurações gráficas Aqui no cantinho ó Não abre ela ó De jeito nenhum Agora você vai fechar Quando fizer isso aqui galera Quer dizer que funcionou Você acredita galera Quer dizer que funcionou Você vai abrir aí O gamer booster de você de novo E vai Colocar o FIVA Mobile de novo ó Abriu o FIVA Mobile E agora simplesmente Você vai deixar o jogo Carregar lá naquela aba É muito doido galera Comigo fez isso Foi muito legal mesmo De primeira já aconteceu isso O jogo não deixa você Clicar na configuração gráfica Você não consegue abrir Você tá tentando e tentando E o jogo simplesmente Não abre a configuração gráfica Não trava ali Não deixa você Abrir a configuração gráfica E depois que ele fez isso Eu saí do jogo Igual eu tô fazendo aqui E simplesmente Ele tinha liberado tudo Liberou ali os gráficos bons Não no Ultra Mas no gráfico legal E atrás de atualização O FPS A 60 FPS Galera agora Vamos esperar aqui ó Ele trava nas configurações Vamos ver De primeira vez A gente precisa reiniciar o jogo de novo Mas vamos ver ó Tô junto com vocês aqui ó A dozão brabo ó Sem os haters chorar hein ó Vamos esperar um pouquinho aqui Ele dá uma carregadinha Vamos abrir os clubes aqui ó Vamos ver se vai ó Se travar aqui no clube também Pode ser Como eu disse pra vocês Outra configuraçãozinha hein ó Ó Vamos ver até quando Ele vai deixar E eu jogar ó Ó Ó Travou o game de novo galera ó Como eu disse pra vocês Não vai de primeiro ó Travou o game de novo Deixa eu fechar Abre ele aqui Sem ser nesse Gamelouch aqui ó Vamos aqui Vamos no FIFA Mobile de novo Espera aí Deixa eu só fechar Esse GFX Game Booster Galera Entra no launcher aqui de novo ó Game Booster A gente vai abrir o FIFA de novo Vai dar o complete ó Tudo aqui hein ó Agora a gente vai Vamos ver se agora Isso vai deixar a gente Na configuração gráfica hein Launch FIFA Mobile ó Abrindo aí Vamos ver galera Se você tá comentando o vídeo até agora Comenta aí É IFC Zero lag Pra me saber Quem é um inscrito Massa aqui do canal Ó Abrindo aí O IFCzão ó Vamos ver hein galera Se agora Ele vai deixar A gente Clicar aqui Nas configurações Se não deixar Eu vou Abrir somente Sem ser no Game Boost Que já funcionou galera Já desbloqueou os gráficos Lá dentro do game Já é muito doido isso galera É tipo um bug Uma coisa Que eu descobri Que desbloqueou os gráficos Galera ó Ó A gente vê essa janelinha aqui ó Se ela travar No primeiro clique seu aqui Ela trava É porque O jogo Deu aquela travadinha ó Então vamos ver hein Vamos clicar em configuração Pra gente ver Ó Carregou galera Carregou as configurações gráficas Agora ó Cliquei Carregou Tá dando um reflexo aí Mas dá pra ver ó Então a gente vai em gráfico galera Olha que doideira Muito doido ó Tá médio É Vamos ver se gráficos Avançado vai ó Avançado não foi Mas resolução Será que vai avançada Resolução Avançada galera ó Só pra eu continuar aqui ó Resolução já foi pra avançado Mas agora vamos ver A taxa de utilização hein Que a gente quer o alto ó Então vamos lá Taxa de utilização Também foi galera ó Taxa de utilização Vocês estão vendo a tela aí Mas é o que eu gosto de mostrar Que não é bicam também Pra não ter choro Não ter nada E vamos ver os pós-efeitos Baixo Baixo foi Avançado será que vai Avançado não foi Vamos ver a torcida Médio Vamos ver se foi avançado Também não foi E agora a gente vai aqui Nos efeitos médio Avançado Também não foi galera Mas já tá bom demais Ó conseguimos colocar O gráfico no médio A resolução avançada E a taxa de utilização Que é o FPS Alta galera Que é 60 FPS Então ó conseguimos fazer Tudo agora é só salvar Ele vai dar aquela mensagem Ó as opções graças Foram mudadas É preciso reiniciar o jogo Para aplicar as mudanças galera Agora é só reiniciar o jogo Ó vou ter que reiniciar aqui Para não ter queixou Falar assim Ah mas o jogo dele Não abriu depois Não funcionou Até aquele monte de choradeira Então ó vamos fechar aqui Tudo aqui Abriu o Game Lounge de novo Abriu o Game Booster Mas agora você nem precisa Do Game Booster Eu vou abrir agora Sem o Game Booster mesmo Ó Nativo do celular aqui ó Cadê? Aqui ó IFC E agora o jogo vai abrir galera Sem problemas nenhum Com todas as configurações salvas É até bom a gente abrir ele aqui Para a gente ver mesmo né Se as configurações foram salvas aí Mas vocês viram galera Que doideira Aquele botãozinho da configuração Tem que tipo travar Não funcionar Para que o Game Booster Funcionar O GFX Game Booster Funcionar Então você tem que fazer ali Até aquele botão ficar travado Quando aquele botão ficar travado Você não consegue configurar Apertar ali Não dá para configurar Quer dizer que funcionou galera O CES em FPS foi ativo No seu FIFA No IFC Galera falando FIFA toda hora Mas é o IFC Vamos esperar um pouquinho aqui Como eu disse ó Vamos esperar carregar as telas Mexe outra coisa aqui Para não abrir a configuração Para ver se não trava ó Passou ali tudo Configuração Abriu as configurações Vamos ver hein Agora em gráficos E médio avançado Tá A utilização Tudo no avançado ali galera Baixo, baixo, médio, médio Alto e avançado Então A gente está rodando aí Simplesmente O IFC No celular A gente está rodando aí Simplesmente O IFC mobile No celular de 600 reais Na taxa de utilização Mais alta que tem E na resolução Super alta galera Então está muito legal mesmo galera Ficou legal demais O game Agora é só jogar Não vou puxar a partida aqui Porque o meu internet está muito ruim O ping está muito alto Mas é isso galera Você precisa Aquele botãozinho Da configuração ali Travar Você não conseguia entrar Nas configurações Depois que você fez isso Viu que travou Você pode até fechar Aquele game booster ali E abrir o jogo normal Sem nele Mas se não der certo ainda Você vai tentando O game booster Até o botãozinho travar Quando o botãozinho travar A primeira vez Que a gente não funcionou Você fecha o jogo Como eu mostrei ali no tutorial Você vai conseguir de boaça Liberar 60 fps No seu FIFA mobile No IFC mobile Na verdade E jogar de boa E jogar de boa Esse modo que eu fiz aqui É para celular 64 bits Então se você tem Um celular 32 bits Que é muito antigo Uma mecânica muito antiga Eu posso ainda trazer também Então se você quer Deixa o seu like aí Que a gente pode trazer Mais um vídeo no canal Liberando os gráficos Isso aqui é um erro de rede Mas é só voltar Como eu disse Minha internet está muito ruim Então Mais um vídeo de gráficos E resolução E taxa de utilização FPS aí galera 60 Para o canal realizado Com sucesso Sem muito corte Quase nada de corte Primeiro celular Do começo do vídeo Tudo certinho Para a galera não falar Que eu troquei de celular E nem nada Está tudo certinho galera Então Esse foi o vídeo de hoje aí galera Para vocês aí Como tirar o travamento Dos legs E rodar 60 fps Seu IFC mobile Se você tiver gostado do vídeo Deixe seu like E se te ajudou também Deixe nos comentários Se ajudou você Um forte abraço Valeu Falou E fui Tchau Tchau